Aconteceu no sábado, dia 26 de maio, o Impacto Esperança, na cidade de Augustinópolis e região. Foi distribuído o livro O Poder da Esperança, que fala sobre saúde emocional. Na cidade e na região foram distribuídos milhares de livros. Pessoas puderam receber oração, estudos bíblicos foram agendados através da distribuição desses livros. Muitas pessoas foram realmente impactadas. Povoados, bairros onde ainda não existe a presença da Igreja Adventista, tiveram o privilégio de receber literaturas que falam da mensagem de esperança. E a noite finalizou-se com uma linda festa, uma linda noite de louvor, adoração ao nome de Deus e uma linda festa batismal. Encontrei, inclusive, uma pessoa que estava fazendo a parte de divulgação com um carro de som e ele me parou e disse o seguinte. Ele disse o seguinte. Olha, eu preciso de quatro livros, porque acabei de conhecer quatro pessoas que estão com depressão e esse livro é impactante. Estou fazendo essa divulgação e estou impressionado com este livro. E aí eu tive a oportunidade não apenas de dar quatro livros, mas de cinco livros. Um era dele e os outros quatro. Ele ia fazer o trabalho, embora não sendo Adventista, mas estava realmente participando também do Impacto de Esperança. Que Deus seja louvado. Somos saudades de Cristo Jesus e estamos dispostos. Aí, aonde quer que Deus nos guie. É um dia muito importante na igreja de Augustinópolis. Os dois distritos juntos, Distrito Central e Boa Vista, fizeram o Impacto da Esperança juntos. E agora estamos encerrando neste congresso com mais de duzentas pessoas reunidas louvando a Deus. A cidade foi convidada e logo mais teremos um batismo. Graças a Deus por este evento, pela disposição dos membros da igreja em trabalhar, como fizeram hoje durante o dia, e estarem reunidos aqui com as suas visitas para louvar a Deus. O Impacto da Esperança de hoje foi muito importante. Onde tivemos a oportunidade de estar entregando os livros às pessoas. E tivemos a oportunidade de entregar no bairro São Pedro, é o bairro Três Poderes. E juntamente com a igreja, no geral, tivemos esse privilégio de estar participando desse grande evento que a igreja vem realizando a cada ano. Com certeza irá ter impacto na vida das pessoas.